E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje eu trago pra vocês mais outro vídeo e mano, esse mapa aqui é delicioso. E quando eu falo delicioso, cara, vocês não vão nem acreditar. Mas, né, sempre eu tenho que avisar pra vocês que a metade dos mapas que eu pego aqui e trago aqui no canal são mapas já da internet. Eu pego, eu acho o mapa bonito, eu pego, coloco no meu grupo, vocês entram lá e vão fazer o download. Eu não tenho direito do mapa, né, eu tô compartilhando pra comunidade. Então eu vou deixar isso bem claro, o mapa não é meu, é de um site que eu pego, é do Planet Minecraft, eu deixo até o link original pra vocês poderem fazer o download. Mas é aquela coisa, né mano, antes de fazer o vídeo, fazer aquela propaganda marota. Se você do outro lado tá procurando imprensa de hospedagem e não encontrou até agora, eu aconselho vocês a XMX, link na descrição. Estamos oferecendo desconto bem gordo, pro associador survival, pro associador por aí vai. E também, se você do outro lado tá procurando o grupo do Discord e não encontrou até agora, apresento pra vocês o ZC, linkão na descrição, meus queridos amigos. Olha só, vem aqui na nossa preferência, seleciona o que você quer ver na nossa comunidade e logo abaixo vai ter o nosso fórum. E bom, pra você fazer o download desse nosso mapa, preste atenção você do outro lado. Clique aqui, clique em Build Download, beleza? Build Download. Clicou nessa opçãozinha aqui, você vai procurar Hub, Caverna, Coisa. É só vocês procurarem, beleza? Clica e aqui vai ter duas opções pra vocês fazerem o download. No site oficial, você pode muito bem fazer o download do mapa. Ou você pode fazer o download também no nosso grupo do Discord. Você clica e faz o download. A versão que ele é compatível vai dar a versão 1.16.15 e vai até a versão 1.20.1. Então já tô logo avisando. E caso vocês queiram saber, sim, o meu Minecraft eu estou rodando na versão 1.20.1. Então, beleza. Agora é hora de mostrar a delícia. Mano, olha que lindo. Olha isso, mano. Mano, olha isso. Que lindo. Claro que eu sei que vai ter pessoas falando que eu tô com cheiros, mas... Mano, lindo, lindo, lindo. Olha esses detalhes. Mano, isso aqui, mano, isso aqui pra vocês terem ideia, é uma caverna, tá? Tipo assim, com toda sinceridade, se eu não tivesse fazendo divulgação, cara, eu utilizo esse mapa tranquilamente. Esse mapa aqui, pessoal, é um mapa pra você utilizar no seu setor PVP, full PVP, rank up ou principalmente no lobby. Bom, não vai enrolar muito vocês, vamos dar aquela exploradinha como sempre. Olha só que delícia. Um gladiador, você pode perceber que eles colocaram esses brilhinhos aqui pra destacar, tá? Claro, quem tá aí embaixo não consegue ver direito essas coisas, falar a verdade, beleza? Bom, logo aqui em cima eles colocaram um relógio também bem chamativo. Claro, né? Vocês sabem também que a gente vai entrar nessa construçãozinha aqui. Vamos ver se tem o que é aqui dentro. Olha, é um lago aqui passando. Olha só, nós temos... Olha que lindo. Meu Deus. Mano, isso aqui tá perfeito. Você chamou os melhores lutadores do seu servidor. Olha a outra sala. Olha isso. Mano, olha isso. Mano, eu não sei... Mano, assim, eu não sei... Mano, é uma sala de DJ. Mais uma festinha, chamamos o Brother Age pra você jogar com os amigos. Cara, delícia, com certeza. Temos aqui no outro lado. Aqui nós temos as plaquinhas dos provavelmente os builds aqui, ó. Coisa dev. Aqui eu mandando um salve pra galera aí, ó. Aqui nós temos o help e nós temos o mulaqueque, tá? Mano, o mapa é bonito, mano. Vamos ver o que tem lá pra cima? Vamos colocar aquele nosso game mod espectador? Vamos ver o que tem aqui pra cima? Nada, aparentemente é só caverna e por aí vai. Então, beleza. Começou a caverna, agora vamos aqui pra fora. Cara, tem essa parte aqui que também tá chamando a minha atenção. Olha que lindo. Não, isso aqui é lindo. Lindo, 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 cara. Olha só. Miners. Eu acho que são as cavernas. Conto pra jogadores fazer as suas minerações. Mano, olha que lindo. O jogador começou a minerar aqui e já era. Claro que existe... Antes que alguém pergunte, zap, como eu faço... Olha só, tem um buraco aqui embaixo. O que é isso aqui? Ah, um mini parkour. Olha só, a gente encontrou um mini parkour. E eu não sabia, mas vamos lá, né? Olha só, nós temos aqui as minas. As minas aqui... Pra onde vai essas minas é uma boa pergunta? Será que leva pra lugar nenhum? Cara, se eu utilizar essa parte do mapa pra galera poder fazer a construção, fazer as minerações, é bem interessante, falar a verdade. Bom, vamos explorar, né? Claro, vamos... Olha aqui as casinhas aqui, ó. Essa casinha é muito pequenininha, eu não vou nem olhar. Mas essa aqui eu olho. Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda. Olha essa casa aqui, ó. Submissão andar aqui. Olha, isso aqui é um parque. Mano, esse aqui é um mapa perfeito, ó. Encontramos até um palácio aqui, ó. Uma igrejinha, olha só. Uma igrejinha top, hein? Bonita também, olha só. Você pode colocar por seus reinos, suas reinas. Pra entrar aqui no servidor. Cara, lindo, lindo, lindo o mapa. Maravilhoso. Olha, temos a parte aqui que com certeza não é qualquer jogador que vai pisar aqui. Então já estou logo avisando. Essa parte aqui é... Tá com o bloco desdivisivo. Nós temos as tartaruguinhas aqui. Eu acho que o C2 spawnou. Tem mais uma casinha. As casas, aparentemente, elas não estão detalhadas. Mas... Cara, o mapa é hegemonia. Olha isso aqui. Isso aqui é um ogro. É um robô. É um robô. Olha isso aqui. Outra parte aqui maravilhosa também. Isso aqui provavelmente... Nossa, mano. Você coloca um NPC aqui e oferece comida gratuita. Caralho. É aquela coisa. Quanto mais detalhe, melhor, né? E voltamos aqui para o início. E, bom. Aqui nós temos o início aqui com os portais, né? Claro que tem outros cantos escondidos aqui, né? Mano, olha isso aqui. Uma coisa pra pular. Olha que lindo, cara. Olha esse portal. Vai dizer que isso aqui não rouba a atenção. Você com shade joga com os moleques aí dos seus servidorzinhos. Isso aqui não rouba. Olha isso aqui. Olha só. Isso aqui não rouba a sua atenção? Rouba a sua atenção. Mas é aquela coisa, pessoal. Se você ficou interessado em fazer o download do mapa, vai entrar lá no nosso grupo do Discord. Clica lá. E lembrando que lá no nosso grupo do Discord a gente oferece serviços desde configuração de setor Minecraft até mesmo hospedagem de Minecraft. Então tá esperando o quê? Entra agora na comunidade do ZC. Link na descrição. Finalizando aqui o vídeo. Também tem gostado. Gostou? Meta aquele like maravilhoso. Até mais. Até daqui a pouco. Falar a verdade.